Música 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 E já não me lembra, não me lembra, não me lembra E já não me lembra, não me lembra E já não me lembra, não me lembra E já não me lembra E já não me lembra E aí 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 Eu falo com você, me falo com meu amor, meu amor, meu amor Eu falo com você, me falo com meu amor E aí Música Eu gostei do meu coração, eu gostei do meu coração Música 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 Música